Aqui é o MC Matoso, mais um lançamento, mina top do bonde das mais mais, ó como ela chega Oito vem de calçada plant, sensual e atraente, no pé que ela lui lui, hoje a balada vai ser quente Traz o uísque e o redbull, ara vip e muito mais, que essa é top de linha, ela é do bonde das mais mais É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, tem lui lui, tem melissa, tem ocle e muito mais É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, tu banca o que ela quer, mas ela quer muito mais Quer chamar minha atenção, pra poder andar de onete, quer portar peça de ouro e no rosto uma juliette Cacau, samorena, rosa, a blusinha de oncinha, essa é do bonde das mais mais, e as recalcada perde a linha Mano, é só que te dá moda, de carme, de coca cola, por uma disque tá no pé, lançamento, ela adora É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, tem o net, R1, party blade, ela quer mais É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, quer jogar dinheiro, avança e as recalcada vem atrás É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, faz tudo que tu quer e na cama ela satisfaz No shop ela para tudo, na balada ela é destaque, ela quer divulgação, não importa o que tu fale Essa aí é mina top, vai que essa é demais, bem quente que eu tô fervendo, essa é do bonde das mais mais É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, essa aí é mina top, clara assim que ela faz É o bonde das mais mais, é o bonde das mais mais, ela quer o que tu banque na cama, ela satisfaz Faz, faz, faz Daba, 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 daba